Chrysler Sabre, conversível, é 2004, carrinho charmoso, bonito, à venda, mais um dos carros do Tony, é o carro que o Tony é apaixonado, é esse Corolin aí 2004, ele curte esses carros, mas esse Chrysler, muito bonito, está com farol queimado, precisando de um, trocar as lentes ou dar um polimento nas lentes, banco de couro, detalhe do cinto de segurança que sai do próprio banco, adivinha quanto custa, 2004, está revisadinho, está pedindo 4 mil dólares, mas isso é o preço inicial, pode chegar até 3 mil dólares, dependendo da oferta que a pessoa fizer na grana, e se o cara for amigo do Tony, é 2 mil e 500 dólares, vai embora, não vamos conversar direito né, 2 mil e 500 dólares, 5 mil reais por um carrinho desse aí, conversível, conversível, airbag dupla, ABS, se der um polimento bacana, colocar 4 pneuzinhos no ovo, né, legal né, é isso aí, bom pessoal, aqui a Captiva, que eu aluguei, V6, motor VVT, com injeção direta, as duas saídas aí mostram a intenção das 6 bocas, aqui, detalhe do motor V6, VVT, injeção direta, baita motorzão, e esse carrinho que eu estou alugando, por diárias mais baratas do que o aluguel, de mil e fire no Brasil, é, carrão viu pessoal, gostei viu, confortável, completasso, 6 airbags que eu consegui contar até agora, um acabamento fantástico, um belo porta-malas, show viu, as redondonas, tudo cromada, é, 20 mil dólares e você compra uma nave dessa, 0 quilômetro, nos Estados Unidos, no Brasil, se bobear, coisa de 80 mil né pessoal, é, é, é,